Música Boa noite para o Senhor, amém? Amém! Glória a Deus! Interessante a gente fala dos cultos Porque uma vez que você fala para o Senhor Senhor, essa casa é sua Aleluia! Aí você lembra uma frase Uma frase que eu vi na reina ser Nunca peço para o Senhor Uma coisa que você não possa entregar Amém? Se você ofereceu para o Senhor É dele Então ele faz o jeito que ele quiser, amém? Você é bem-vindo A casa é sua Pode entrar Pes vazio de mim Pes vazio de mim Pes vazio de mim Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Música Essa casa é sua casa Nós deixamos ela para você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela para você Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você Jesus, apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar Deixe este lugar, apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar Vem me incendiar, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar Deixe este lugar, apareça, que o teu nome cresça Vem me incendiar, vem me incendiar Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você Jesus, apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar Vem me incendiar, vem me incendiar Vem me incendiar, apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar Vem me incendiar, vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Jesus Jesus